Vá desabotuando devagar a sua blusa Pois quero ver seu corpo na penumbra pouco a pouco Não precisa, meu amor, ficar assim tão confusa Pois sei que seu desejo de amor também é louco Apague as luzes, deixe apenas o ar azul E acenda um cigarro pra nós dois Prepare um brinque, ponha camisola azul E deixe os pensamentos pra depois Vamos curtir o nosso amor intensamente Nesta nossa noite o mundo ficou No momento para sempre ser fiel E quero em nossa luta de mel Deixar bem vivas as marcas deste amor Coloque mais um disco nesta hora Bem baixinho Pois hoje quero ouvir canções de amor Te amando Depois de tudo me perdoe se eu dormir Meu benzinho Pois garanto que em sonho eu estarei Vem que pensando Apague as luzes, deixe apenas o ar azul E acenda um cigarro pra nós dois Prepare um brinque, ponha camisola azul E deixe os pensamentos pra depois Vamos curtir o nosso amor intensamente Nesta nossa noite o mundo ficou Prometo para sempre ser fiel E quero em nossa lua de mel Deixar bem vivas as marcas deste amor Foi você quem me deixou Foi você que não te quis E agora em outros braços Não consegue ser feliz O teu amor é verdadeiro Seu carinho eu não quero Eu só dou o meu amor A quem tem amor sincero Você foi em minha vida A mulher que mais amei E agora desprezada Já não sabe o que fazer Pode seguir seu caminho E é feito de ilusão E deixando tão sozinho O seu pobre coração Teus olhos que eu adorava Tinham maldade Os lábios que já beijei Onde estarão A tua ausência querida Traz minha saudade Minha alma se desespera Na solidão Pensei Pensei que já te perdi Para toda a vida Para toda a vida O meu castelo de sonhos Já foi ao chão Já foi ao chão O dia em tento Voltar E ser arrependida Talvez seja muito tarde Para o perdão Partiste Partiste Para sempre Para sempre Talvez Chorei O nosso amor Jamais Jamais Perdoarei Outra vez Deixei De ser Um sonhador Pensei Pensei Já foi ao chão Já foi ao chão O dia em tento Voltares Mais arrependida Arrependida Talvez Talvez Seja muito tarde Para o perdão Partiste Para sempre Talvez Chorei O nosso amor Jamais Perdoarei Perdoarei Outra vez Deixei De ser Um sonhador Andou dizendo Que você vai me deixar Estão querendo Ver meu fim A minha dor Eu não entendo A maldade Desta gente Gosta de ver Alguém sofrendo Por amor Fico pensando O que será Da minha vida Eu já não sei O que fazer Pra te agradar Quando te abraço Não sinto O mesmo calor Me vira o rosto Quando vou Pra te beijar Em nossa casa Anda tudo Diferente Já não tem graça Não tem gosto Nosso amor O dia desses Quebra o tubo E vou embora Busca lá fora Quem ama E dá valor O dia desses Quebra o tubo E vou embora Busca lá fora Quem ama E dá valor Nossos amigos Me perguntam De você Fico calado Sem saber O que falar Mudo de assunto Digo coisas Que nem sei Mas que bobagem Se não dá Pra disfarçar Meio sem jeito Puxo o carro E vou embora Alucinado Fazendo os pneus Cantar Ligo bem alto Ligo bem alto O som do meu Toca-fitas Pra que ninguém Me escute E solucar Em nossa casa Anda tudo Diferente Já não tem graça Não tem gosto Nosso amor O dia desses Quebra o tubo E vou embora Busca lá fora Quem me ama E dá valor O dia desses Quebra o tubo E vou embora Busca lá fora Quem me ama E dá valor O dia desses Quebra o tubo E vou embora Busca lá fora Quem me ama E dá valor Certo dia um mercador Que viajava sempre só Partiu de Jerusalém Com destino a Jericó Deparou-se num caminho Com malvados salteadores Foi roubado e quase morto Por aqueles malfeitores Ao passar um sacerdote Na defesa que o adiante Desmovendo nas feridas Seu estado degradante E um levita repetiu E um levita repetiu Este gesto desumano Mas por sorte em seu socorro Viu bom samaritano Salve o pai lá nas alturas E a quem anda pela sua luz Viu bom samaritano E a palavra de Jesus Disse o mestre a este exemplo Espalhai como semente Sobre tudo que há no mundo Amai o pai onipotente Criancinhas e velhinhos Não deixai sofrendo a esbo Hás de amar ao teu próximo Como amas a ti mesmo E através da mão amiga Que escolheu pra lhe servir Fez nascer sua semente Na pequena Itamugi E lhe deu bons ajudantes Na sequência desse plano Teu amor e humildade Dos seus bons samaritanos Salve o pai lá nas alturas E a quem anda pela sua luz Viu bom samaritano E a palavra de Jesus Oh Senhor, sua vontade Nos inspira esta oração Mandai a luz da verdade A quem pratica a omissão Apontai-nos os caminhos E os conserve iluminados Para irmos em socorro Do irmão necessitado Não deixai que enfraqueça Os nossos dons espirituais Nos livrai do egoísmo E dos apegos materiais Quem sabe os grandes senhores Que se dizem soberanos Possam se guiar um dia Pelo bom samaritano Salve o pai lá nas alturas E a quem anda pela sua luz Viu bom bom samaritano Viu bom samaritano Viu bom samaritano E a palavra de Jesus Salve o pai lá nas alturas E a quem anda pela sua luz Viu bom samaritano E a palavra de Jesus Salve o pai lá nas alturas E a quem anda pela sua luz Viu bom samaritano Esta noite estou voltando Meu trucão está rodando Parecendo adivinha Piso no acelerador Dou mais força Seu motor Ansioso pra chegar Quando for de madrugada Na derradeira parada Vou descer bem devagar Quero entrar bem de mansinho Ver o seu puto sozinho Lá na sala me esperar Num abraço de saudade De ternura e ansiedade O seu pranto vai rolar Sem perder nenhum segundo Faço de você, meu mundo Que vontade de lhe amar Que vontade de lhe amar Como se fosse a última vez Como se fosse a primeira vez Como se fosse a última vez Como se fosse a última vez Como se fosse a primeira vez Nas estradas que percorro De saudade de saudade Quase morro Você vai no coração Sua ausência não tem jeito É a carga que no peito Peça mais que o caminhão Mas agora seu abraço Seu abraço me compensa No cansaço de tanta poeira e chão Pois você ao fim da estrada É meu ponto de chegada Meu abrigo Meu abrigo Meu abrigo Meu perdão No abraço de saudade De ternura e ansiedade O seu pranto vai rolar Sem perder nenhum segundo Faço de você, meu mundo Que vontade de lhe amar Como se fosse a última vez Como se fosse a primeira vez Como se fosse a última vez Como se fosse a última vez Amém 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 Amém, amém Ô meu pobre coração Quase parou de emoção Quando percebi a traição Chorei, chorei Uma lágrima caía Enquanto alguém sorria Sem saber que um grande amor morria Santo Deus que tudo quer De-me não pode esquecer Vem a pena de quem sofre Por amar e bem querer Cristo morreu por amar para nós Exemplar também posso morrer Cristo morreu por amar para nós Exemplar também posso morrer Santo Deus que tudo vê De-me não pode esquecer Tem a pena de quem sofre Por amar e bem querer Cristo morreu por amar para nós Exemplar também posso morrer Cristo morreu por amar para nós Exemplar também posso morrer De amor Toda no início com os peças Dio Timão Peça do Tonico e de Noco Peça do Tonico e de Noco Desença, mestres, a dupla coração do Brasil. Na casa de Mané Pedro foi numa festa de São João. Cantei moda de viola, cateretela do meu sertão. Toa da paraguaiana que mexe no coração. Eu fiz velha chorar e moça sentir paixão. Eu fiz velha chorar e moça sentir paixão. No terminar esta festa, eu vim embora e deixei alguém. Saí tocando viola pra estrada fora como ninguém. Quando cheguei na estação, que eu ia pegar o trem. Ouvi uma voz me chamando, que queria vir também. Ouvi uma voz me chamando, que queria vir também. Menina tenha paciência, volte pra casa e vai com seu pai. Eu sigo pra muito longe, eu pego o trem e vou pro Paraguai. Não levo você comigo, porque isto não se faz. Adeus, morena, adeus, adeus para nunca mais. Adeus, morena, adeus, adeus para nunca mais. Adeus, morena, adeus regrana, adeus para nunca mais. Adeus, morena, adeus para nunca mais. Adeus, morena, adeus para nunca mais. E deixar de me envolver nesta ilusão Nem você quando me beija tem certeza Se é amor ou simplesmente compaixão Não precisa ficar triste por me ver Nesta angústia contemplando a realidade No amor quem manda é o coração Seu coração só me aceita por piedade Já é hora de dar fim neste dilema Deixe as lágrimas que roem em meu rosto Deixe a minha vida livre para outra Pra que eu deixe você livre para outro O amor seria o nosso compromisso Sem amor papel nenhum vai nos prender Se já fez tudo pra me amar e não consegue Largue mão de me envolver e se envolver Já é hora de dar fim neste dilema Deixe as lágrimas que roem em meu rosto Deixe a minha vida livre para outra Pra que eu deixe você livre para outro Deixe a minha vida livre para outra Deixe a minha vida livre para outra Recordo com saudade Teus encantos perseguida Perfumada flor bonita Me lembro que uma vez Me lembro que uma vez A conheci num campo Muito longe numa tarde Hoje só ficou saudade Desse amor que se desfez Fascinaceu O nosso querer Com ilusão Com muita fé Mas eu não sei Por que esta flor Deixou-me em dor e solidão Ela se foi com outro amor Assim me fez compreender O que é querer O que é sofrer Por que lhe dei meu coração O tempo foi passando Nas campinas verdejando E a saudade só ficando Dentro do meu coração Mas apesar do tempo Já passado, mercedita Esta lembrança palpita Na minha triste canção Assim nasceu O nosso querer Com ilusão Com muita fé Mas eu não sei Por que esta flor Deixou-me em dor e solidão Ela se foi com outro amor Assim me fez compreender O que é querer O que é sofrer Por que lhe dei Meu coração Então Amém Você não sabe menina Você não pode saber Com este amor impossível Tem-me feito padecer Esse aqui minha destita A minha sorte mesquinha Não posso ser de você E você não pode ser minha Há coisas que não entendo E também não adivinho Porque Deus foi por você Bem justo no meu caminho Porque você me agradou E porque sempre te amei Eu sei que você não sabe E você sabe o que eu não sei Você menina, bonita, prestimosa, santa e pura É toda a minha destita É toda a minha loucura Tenho sofrido bastante Mas não mal ligo este amor Sofro até com alegria Pois você é minha dor Deus tem a pena de mim Ele me deu força bastante Para vencer a saudade Quando isto está distante Senhor, resolva a minha sorte Meu sofrimento é inensível É tortura, é quase morte O meu amor impossível E aí E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.